Oi! Oi! Marlomed arra Arra Marlomed gama B oi, não é um avião é um avião E aí? É. Não, não é? É. 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 Eu! O que você quer vocês? Eu gostei seus todos. Aqui eles vamo ao illiter Joe! Vocês que se importaram nas upcßen nas redes sociais. Aqui vocês completam�! Shoutout, cara! Shoutout, cara! Shoutout para os amigos da Lagan. See you next video, guys! Salamat!